E acompanhe agora os assuntos que vão estar no Bocke News deste final de semana. E você sabe, você encontra o Bocke News em bancas, residências e estabelecimentos comerciais da região. E o nosso editorial hoje aborda um tema até certo ponto preocupante. O resultado apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral do número de eleitores no país apresentou o crescimento. Porém, o que se viu é que os jovens na faixa de 16 a 18 anos optaram por não tirar o título de eleitor. Portanto, não votarão este ano. Isso demonstrou que há um grande desinteresse por parte da juventude em relação à política. O que para o futuro pode comprometer o Estado Democrático de Direito. E o Bocke News desta semana traz outros temas muito interessantes. Como a matéria de capa, que aborda a questão dos idosos em nossa cidade, não é Natasha? É isso mesmo, Chalube. Na semana em que é criada a Coordenadoria do Idoso em Santos, abordamos um pouco sobre a questão da discussão entre a capacidade de cuidar do idoso e de se cuidar para chegar à melhor idade e principalmente à quarta idade, que é a partir dos 75 anos. Ter um conselho municipal é uma referência muito importante numa cidade. Um município que tem o seu conselho municipal do idoso, significa que existe uma organização social preocupada com essa problemática. Então, no caso, como nós estamos falando do idoso, é disso que se trata. Sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos de extrema importância na cidade, afinal de contas, a partir da chegada do idoso, né? Idoso que é a partir dos 60 anos, essa é a faixa etária que representa 20% da população santíssima. É um grande contingente de pessoas, né? E temos também uma matéria especial sobre o Dia dos Pais, que você vai poder escolher presente para dar para o seu papai, e outros temas muito interessantes, principalmente na área de esportes, né, Tata? Exatamente. A gente vai abordar um assunto fora dos campos, de uma maneira mais comunicativa, a gente vai falar das web TVs. A gente pega dois casos muito interessantes aqui no estado de São Paulo, no caso, a TV do Santos Futebol Clube e também do Palmeiras. A do Santos, a TV web, é considerada a quarta mais importante do mundo. Só perde para Real Madrid, perde para o Barcelona e para o Manchester City da Inglaterra. E é isso aí, não deixe de ler o Boc News deste final de semana. Para mais informações, acesse bocnews.com.